Lema para os jovens Não há amor maior do que o amor do pai e da mãe Querem tanto aos seus filhos, pois só pensou neles para Deus os guiar para o bem Assim, os vão criando com a graça do Senhor Como flores perfumadas no jardim do amor Mas quando chega a hora e o terror acontecerem De seus queridos filhos na droga se envolverem Oh, quanta dor e sofrimento aqueles pais vão sofrer Deverem os seus filhos a saúde desaparecer Devemos pedir a Deus que deles tenha compaixão Porque na flor da vida e da idade eles caminham para o caixão Oh, jovens do todo mundo Deem a vossos pais alegria E abandonar esse veneno Que vos mata a noite iria Quando nasce uma criança Não sabe o que lhe vai acontecer Será feliz ou infeliz Só o destino O vai dizer Ainda quando nasce Tudo tem a sua gracinha Chora, canta, dança e rir Sem saber o que se aproxima Será que vai ser e vai ter bons pais Que lhe vão dar muito amor Ou será que vai sofrer a tortura do terror Os filhos são presente Que Deus dá ao casal Dá-lhe educação e carinho E nunca os trateis mal Feliz daquela criança Cujos pais têm bom coração Assim lhes sabem dar amor E uma boa educação Quando nasce uma criança Desejada pelos seus pais Diz com tanto amor Que nunca acaba mais Esse filho Esse tesouro Pelos pais vai ser criado Com amor e com ternura Nunca vai ser maltratado Felizes das crianças Que venham ao mundo por amor Dado pelos seus pais E pela graça do Senhor Assim são criadas No amor daquele lar Quando os pais forem velhinhos Deveis estimar A cada minuto nascem Crianças sem amor Vêm ao mundo Para sofrer Tanta mágoa E tanta dor Mas que bom que seria Nada disso acontecer Virem crianças ao mundo Sem culpa para tanto sofrer Estavas sentada no banco A comer as bolachinhas E também a decorar Todas aquelas letrinhas Com aquela grande festa Pareces uma doutora Certo que vais ser Ou então uma professora No dia do teu nascimento Foi um dia de alegria Nunca vais esquecer aos teus pais Esse tão belo dia Teus avós te amam tanto Teus pais te amam também Só vais saber dar valor Um dia Quando fores mãe também Porque os nossos pais Por nós sentem muito amor Então sempre Estão sempre em cuidados Conosco E pedem para os seus filhos A graça do nosso Senhor Também com eles Deves preocupar E lhes dares muito carinho Como nada lhes deres faltar Quando eles foram velhinhos Porque eles também Tu deram Quando tu Mais precisavas Pegavam em ti ao colo Quando de noite Tu choravas Nesta capa de estudante Põe-me Muito amor e carinho Os teus pais Muito trabalharam Para te dar um bom futuro E te pôr em bom caminho E te pediram Devemos A gente já tem um bom caminho E te dar um bom prazer A gente já tem um bom prazer E te pôr em bom A gente já tem um bom prazer Queiro Amém. Amém. Garra com doutrina, faz chorar o coração, tocando no tom verdadeiro, canta, ajuda e dá muita emoção. O guitarrista, com os seus delicados dedos, aquelas cordas faz vibrar, quantas vezes lá do céu põe Jesus também a chorar. O fado que se canta e fala, a vida de todos nós, assim Deus o deixou no mundo e a quem o canta, deu a sua linda voz. Adeus fado, adeus guitarras, adeus fadistas amigos e vou deixar de cantar, vou deixar o que mais gosto. Vou sofrer esse gosto, mas não posso continuar, porque já passei da idade, porque não me fica bem, alguém me pensa travar, eles não sabem nem me pensam. Aqui é o que a gente sente quando estamos a cantar. E neste fado que eu canto, quero bem alto dizer, neste tom bem magoado. Quando a minha voz levanto, ela ainda quer dizer que é a voz do nosso fado. Ao fado me dediquei e do fado sempre gostei, é pena ter que o deixar. Mas enquanto eu tiver voz, se o fado é de todos nós, quero morrer a cantar. Fado, meu fado amigo, eu quero dar alegria a quem me ouve cantar, pois se Deus me deu esta voz, foi para vos alegrarem, para vos alegrarem. Nas lindas noites de farra, acompanhadas de uma panguinha e de uma boa sardinha assada. O fado tem tal condão, quando nos sai da garganta, cantado com emoção, pois a todos ele encanta. Quando o fado é cantado, com garra e devoção, o fadista que o canta, aperta-o no coração. A Virgem Santa Maria, quando no mundo andou, também gostou de ouvir. Até ela o fado cantou. Eu nasci para o fado, o fado nasceu comigo, pois esse dom Deus me deu. E para vós, é para vós que eu canto, ele é meu e também é teu. Eu canto para todos e para a Virgem Maria, é ela que me acompanha sempre de noite e de dia. Quando entro na igreja, sempre a Deus eu vou rezar e também lhe vou pedir para meus filhos abençoarem. E a Deus também e para Deus eu vou cantar. Se canto, sinto no peito, o meu coração é saltar, de alegria e de respeito, pois sei que a Deus eu estou a cantar. Deus deixou no mundo o fado para ser cantado. Em Portugal, ele se canta. Pelos turistas, é muito amado. O fado e a guitarra Cantar o fado é um condom, na alma de quem o sente, pois alegra o coração, a Deus e a toda a gente. A guitarra, quando trina, faz chorar o coração, tocando no tom verdadeiro. Canta, ajuda e dá muita emoção. O guitarrista, com os seus dedos delicados, aquelas cordas faz vibrar. Quantas vezes lá do céu, pois Jesus também a chorar. No fado, se canta e se fala, a vida de todos nós. Assim Deus o deixou no mundo. E a quem o canta, lhe deu a linda voz. E a quem o canta, lhe deu a linda voz. E a quem o canta, lhe deu a linda voz.